Oi gente, tudo bem com vocês? Porque comigo vocês já sabem né, tá uma merda. Assim gente, hoje eu tava sem ideia de vídeo, como sempre né, parece que assim já virou uma rotina né. Daí eu pedi uma ideia pra minha amiga no Instagram, porque tipo assim, não basta ela me assistir, ainda tem que mandar a dica pra cá né, porque se não for assim, não rola vídeo. E ela me deu a ideia de relembrar a trajetória da maior crush suprema do Masterchef, Paola Carotella. Como uma boa brasileira, sim gente, eu sei que a Paola não é brasileira né, mas eu vou naturalizar ela sim. Pois bem, como uma boa brasileira que Paola é, ela sabe dar umas boas patadas, como essa que ela deu na Ana. Às vezes dá vantagem de ir lá e cozinhar, não dá? Né? Gozado, eu não tenho. Mas você é jornalista. Ui! Nossa senhora! E quando você tá cansado daquele velho papinho de sempre? Sinceramente uma coisa que Paola sabe fazer bem, é responder os participantes. Não é fácil de comer. Não, é porque o garfo está ao contrário. Eu sei usar um garfo. Não sei vocês, mas essa mulher é tão maravilhosa que se ela falasse assim comigo, eu nem me sentiria mal. Sandra. Para quem não sabe, eu torci para a Elisa na primeira temporada do Masterchef, e por sinal, foi ela que venceu. E ver a Paola dando dicas para ela, mesmo que não seja na cozinha, foi bastante legal. Elisa, sabe o que me dá um pouco de aflição? Meu cabelo. É. Ver a Paola indo embora do Master, me deixa muito arrasado. Mas vê-la chorando, me despedaça por inteiro. É incrível o show de main interruption que o João dá em Paola. Para quem não sabe, main interruption é uma atitude super machista, na qual o cara interrompe a mulher por julgar saber mais do que ela somente por ser homem. Vejam só. Você tem a massa? Aqui, falta só a clara. Não, não vai ter twill. Não vai ter twill. Não, faltam 10 minutos, 8 minutos. Tá bom. Você não tem creme inglês, a mise en place não está pronta. Eu estou falando. Eu sou a sua chefe de cozinha hoje. Certo. Então você me escuta. Cuidado, cuidado. A perdura. Faz o que você quiser. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar alguma coisa a Paola, com certeza eu perguntaria o seguinte. Paola, o que você acha do nosso governo atual? Horrível. 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 Horroroso. Gente, sinceramente, essa mulher tem classe até caindo. Monique? Eu, eu, eu. Au, au. Você fez? Desculpa. Era vodka no copo. Não, é o salto. Olha isso. A Paola caiu. A bela caiu, mas caiu com muita classe. Mas caiu com classe. É. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo. De se inscrever aqui no canal. Toda segunda tem vídeo novo às 6 horas. E vamos tentar chegar a 2 mil inscritos. A gente já chegou a mil e a meta desse ano é passar de 2 mil. Então bora lá. Mande esse vídeo para uma pessoa que você não gosta, para que essa pessoa possa se sentir incomodada. Enfim, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.